E você, por um acaso, já ouviu falar naquele ditado, uma mão lava a outra? Pois é, em tempos de crise, quando a concorrência fica maior, aumentar a rede de contatos pode ser fundamental para a sobrevivência do negócio. Em Rio Preto, grupos que promovem o chamado network têm atraído empreendedores. Interligar, essa é a principal função do networking, uma ferramenta importante de negócios, principalmente em épocas de crise. A Yasmin participa de uma empresa júnior na Unesp de Rio Preto e já percebeu a importância de ampliar a rede de contatos. Muitas dores que a gente tem dentro da empresa, a gente acaba suprindo quando a gente conversa com outras empresas, outras pessoas que já passaram por essa realidade e a gente acaba pegando um caminho um pouco mais curto, que a gente conseguiria chegar dando os nossos erros, tropeços, mas que quando alguém já tem experiência e compartilha isso, faz com que a nossa jornada se torne um pouco mais fácil. Na cidade, vários grupos têm promovido oportunidades de networking e movimentado o mercado na região como meninas empreendedoras. Nathalie, Janaína e Ariane participam do grupo e acreditam que essa chance de conhecer outras profissionais tem feito diferença tanto na vida pessoal quanto profissional. Na minha profissão como advogada é até difícil, você trabalha o dia todo, compromisso, prazo. Então, o bacana do grupo é que eu passei a ter mais amigas. Já consegui algumas clientes, acabam ficando um pouquinho mais próximas também, né? Porque aí acabam encontrando aí duas, três, quatro vezes na semana. Tem médica, tem empresária, tem psicóloga, tem meninas de várias áreas, entendeu? Do comércio, do shopping, enfim. É entre uma conversa e outra que surgem as oportunidades de negócio, mas os frutos do network continuam mesmo depois do fim das reuniões. Cláudio participa de um grupo que movimentou nos últimos 12 meses mais de 5 milhões de reais. Ele acredita que esses grupos promovem relacionamentos seguros para futuros negócios. Por isso tem dado tão certo. É um grupo de empresários que tem diretrizes e políticas que levam os integrantes, os participantes, a gerarem negócios entre si. Em tempos de crise, estar em contato com pessoas e poder de forma direta divulgar o seu trabalho ou negócio é a melhor saída para não deixar a peteca cair. Nós trabalhamos realmente com a construção de relacionamentos para depois fazer negócio. É um novo jeito de fazer negócio.